Sarava Exu Não existia Olorum Sozinho vivia Com a sua Supremacia Teve o desejo de transformar Com sabedoria Do desejo de transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Do desejo de transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria O Orumila O Orum Poder ele tinha É o Deus supremo com supremacia Mas sentia Certa apatia E também E também Muita Monotonia O Orumila O Orum Não existia O Orum Sozinho vivia O Orum Sozinho vivia Com a sua Supremacia Supremacia Teve o desejo De transformar Com sabedoria Do desejo De transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Do desejo De transformar de Olorum Nasceu o potente Exu Da sabedoria Da sabedoria Para criar Nasceu o sábio Orumila Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Mas não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Não queria Olorum Viver na monotonia Do desejo Nasceu o Orumila Sabedoria Hááááá De vire na minha Cine de direождia Do desejo P abandonar üm D� Dein D D